Dia 24 de janeiro do ano de 2003 Fui assassinado dos melhores rappers do Brasil O Maurinho tio, o Sabotage Hoje o busão veio do Jabaquara Onde a gente vai colar ali na favela do Vietnã E de lá até o Canão Quem vai nos mostrar da quebrada é o Daniel Almeida Locotone do Velho Rom, primeiro guerreiro O que nós vamos ver aí na quebrada? É isso mesmo, a gente vai fazer um percurso em várias ruas, em vários locais Que o Sabotage passou, fechou E vamos parar lá no canal E vamos trombar a família dele lá, a família Bruca em Sul O cara quebrou a rádio comunitária, o cara quebrou o rap O cara quebrou o rap, o cara quebrou a rádio comunitária Porque são músicas que os caras levam até as rádios Pra gente poder tocar e coisa e tal E a gente tocando, a gente fala desses caras Não existia no Vietnã antes da gente começar a fazer festa Esses caras não existiam Estamos no Vietnã, a gente vai seguir agora Uma rua conhecida como Ásio Damasceno Que é a fronteira da Rua da Mina Que é onde a gente fazia mil festas Onde tudo começou, onde eu te contei aquela história maluca lá Que o Sabotage veio pra plantar A Rua da Mina é o seguinte, mano Eu queria, de qualquer maneira, fazer a rádio ter sucesso, tá ligado? Eu cheguei no cara aqui e falei Mano, eu ponho som e tal Ele tinha umas quatro barraquinhas, um somzinho velho Neguinho tava ali de chinelo, tio, de camiseta e bermuda Tem panguelão de tudo, tá ligado? Nós aqui precisamos de atração, eu não tinha atração Chegou pra ele e falou assim, aí canta pra nós aí, neguinho Naquela época o rap não era ouvido, tio Ele subiu no palco e falou E aí, mano, dá pra você arrumar pra mim na humildade uma base? Aí eu arrumei a base Mano, o cara começou a cantar, tio Eu tô chorando porque eu não tenho vergonha de falar isso, tá ligado? Porque eu desacreditei que existia um bagulho daquele na favela Só que eu acho que a morte do Sabotage pintou tantos rumores de Nego quer aparecer, um anda com o cabelo em pé que esqueceram do rap Da finalidade que é o rap Que era o que ele pregava, tá ligado? Eu canto em qualquer lugar, com dinheiro sem dinheiro E pá, mano, e vou rimar e não paro mais de falar É desse jeito que era o Sabotage Na zona sul Na zona sozinha Na zona bruncinha Você vai ver que tem pessoas que vivem em condições sub-humanas Favela do Campinho? Fala, moleque Acabou, acabou a favela Itulta, a Qualitiba, nós vamos entrar na Alba Agora é mais outro complexo de favela De vez em quando a lei vai lá pra nós Estamos chegando aqui na Beira Rio Depois nós vamos pra Beira Rio 1 e Beira Rio 2 E vamos caminhar pra Rocinha E vamos caminhar espraiada Morro do Piolho Estamos chegando aqui no Morro do Piolho? É isso mesmo, aqui é o berço Onde tudo começou Certo, o filme da Tota 1, moleque Esse é o Anderson aqui, filho do Sabotage Admiriano aí nas correrias Agora também dando aquela rimada com sua irmã Fazendo uns corrinhos, né? A meio corpo eu vejo um gordo enfriando bala Pra ser mais caro parou de R15 Aquela bacca Impressionante Quer dizer que aqui onde seu pai colava muito Era aqui Onde ele fazia o som, onde ele conhecia todo mundo É lembrança de um guerreiro imortal Eita porra, os pingos da chuva eram como se fossem um bom lugar Se passar com humildade é bom lembrar Aqui é o mano Sabotage Vou seguir sem pilantragem Vou honrar, provar No bruto então sempre ali Pois vou seguir... Isso mesmo Próximo programa tem mais Logo mais Guzão na sua quebrada